Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui está falando é o Cepto e vamos aí para mais um Gameplay Insana. Falamos sobre Glorious Haze, Cloudy Teasor, Querell Outlaw, dentre vários outros nomes que este jogo aqui que vocês estão vendo é conhecido. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês um personagem, um Spotlight insanamente top. Só que eu acredito que seja hoje em dia um personagem muito anti-meta, viu rapaziada? Então ele vai estar batalhando aí contra muitos personagens, ele vai estar dando um dano cabuloso, viu rapaziada? Então vamos aqui dar uma mostragem nesse personagem insano que é o Mihawk. Um Gameplay e muito mais coisas insanas, hein? Então vamos lá? Fala, não me diga! Beleza, então vamos lá rapaziada, rapidamente. Aqui a gente tem o Mihawk Boladão, um dos mais fortes que a gente viu, que a gente mexeu nele ontem durante a live, beleza galera? E olha só que insano, rapaziada. Já vamos aqui estar mostrando esse pangaré, vamos estar mostrando o Gameplay também, mostrando as habilidades e demais, né? Então vamos aqui para a nossa primeira habilidade, a primeira habilidade que é a habilidade de vídeo. Ele vai estar causando 561% de ataques de dano ao inimigo com menor quantidade de vida. Esse ataque vai estar ignorando a efeito de adição de defesa, vai estar causando dano adicional aos alvos, um valor de 55% da vida, beleza? Beleza, segura aí essas informações, beleza rapaziada? As passivas dele, a primeira passiva ele vai estar causando um ataque encantado, um ataque fortalecido, né? Na qual ele também vai ter um aumento de dano baseado na vida, né? Vai ter um aumento de 15% de ataque, 15% de defesa, 20% de chance de crítico e 20% de velocidade. Mas esse daqui é só quando ele está SS, rapaziada. Se ele tiver SS, ele vai ganhar 15% aqui, né? Como o meu está SS, ele vai ganhar 20, beleza? Então, rapaziada, a habilidade roxa, se a própria vida ficar inferior a 50% após receber um ataque, o ataque normal será fortalecido para realizar um contra-ataque. Isso pode ser ativado uma vez por rodada, beleza? Segura essas informações que eu vou estar mostrando tudo bem direitinho, né? Mas basicamente aí ele vai estar batendo e se a vida do adversário ficar abaixo de 50%, ele vai estar batendo novamente. Esse seria esse contra-ataque aí, né? A habilidade laranja, na verdade a habilidade vermelha, antes de cada ação, retira um debuff de si mesmo e regenera a própria vida em equivalente a 75% do seu próprio ataque. Então não precisa estar falando nada, né, rapaziada? Vai estar atirando ali uma queimadura, vai estar atirando um silenciamento, vai estar atirando um stun, uma vertigem, né? E é isso aqui, rapaziada. Vai estar sendo um anti-meta, porque basicamente hoje no meta temos o Ace, que dá queimadura. O Shanks, que dá silenciamento. O Barba Negra, que dá o Spoon, né? Que dá também aquele silenciamento dele. Tem a Big Mon, que também dá um tipo de controle, né? Se não me engano é paralisia. Entenderam, rapaziada? Então, esse é um personagem que ele está jogando contra tudo, né? Vale lembrar que essa habilidade que o Booth 100, né? Que é a habilidade dele, vai estar combando, vai estar sendo muito efetivo contra personagens que utilizam o Clima Ataque, né? Por exemplo, o cara tem Clima Ataque, vai estar sofrendo 40% de dano, mas aí recebe mais um ataque e recebe mais esse ataque no dano verdadeiro, galera. Ele não tem... o Clima Ataque, ele não funciona duas vezes no mesmo ataque, entendeu? Então, ele vai estar tomando o primeiro ataque, ele vai estar voltando, dando o contra-ataque, que é o segundo ataque dele. E esse segundo ataque vai estar matando os personagens, beleza, rapaziada? Esse aqui é insano demais. Eu quero estar mostrando na gameplay isso aqui bem direitinho pra vocês. Antes que a gente vim tá falando, nós vamos falar primeiro, né? Sobre o set de equipamento. O set de equipamento aqui, como vocês podem ver, nessa conta, rapaziada, a gente está utilizando três set de fúria e três set de ataque, né? No entanto, o que eu recomendo que você esteja utilizando seria aí, talvez, um ataque de seis de ataque, beleza? Um equipamento de seis de ataque, né? No entanto, rapaziada, a gente esteve percebendo que ele não precisa se implantar tanto da cura, né? Basicamente, ele vai estar só aumentando a cura pra estar recuperando a vida toda, mas ele recupera uma quantidade de vida muito boa, mesmo quando não se tem aí um set completo de ataque, né? Então, do jeito que está, está bem legal, está bem top, viu? Que é três set de fúria e três set de ataque, vai ser bem da hora também, né? O equipamento não, o artefato. O artefato, como eu já falei pra vocês, tem que ser um clima-ataque SSS, beleza? Vocês vão estar aí colocando o clima-ataque SSS e vão estar usufruindo desse pangaré, velho. Esse artefato aqui que é o melhor artefato que tem do jogo. E pra o Mihawk, que ele é um personagem que tem pouco HP, isso aqui vai ser excelente, rapaziada. Além dele não estar tomando muito dano, ele não vai estar conseguindo morrer, galera. Basicamente, eu estou conseguindo deixar ele imortal, B. Muito top, rapaziada, muito top mesmo, viu? Nas gemas, você vai estar colocando aí gemas de ataque, defesa ou ataque e vida. No caso aqui, eu coloquei ataque e vida, que é a gema vermelha, né? A de ataque e defesa é a gema roxa, beleza? Então, uma dessas duas gemas aí vai estar dando bom pra você. Já falando aqui sobre as runas, né? As runas aqui, a gente está com um set completo de Speed e um set completo de Bloqueio, né? Mas só estamos com esse set completo aqui, rapaziada, porque não temos runas melhores pra estar colocando. Mas o que eu recomendo você estar colocando no Mihawk é ganho de turno adicional, beleza? Ganho de turno adicional e ataque, beleza, rapaziada? Ganho de turno adicional e ataque 2x7, né? Vale lembrar, rapaziada, que nessa runa aqui, você vai estar colocando aqui velocidade, né? Pra ele estar ganhando um pouco de velocidade. E nessa segunda aqui de baixo, né? Você vai estar colocando aqui uma runa de caixa de crítico, beleza? Mas se você conseguir pegar atributos de ataque, também vai ser instando demais, beleza, rapaziada? Então, a gente fechou aqui o Spotlight completo desse personagem, né? Então vamos estar mostrando aqui pra vocês, rapaziada. Basicamente aí no PVP, como é que vai estar funcionando, né? Vamos fazer aqui um extra de escadarias, que a gente tá vendo aqui tudo bem direitinho, né? Então vamos lá, ó. Vamos estar enfrentando aqui, deixa eu estar atualizando aqui pra estar mudando os adversários, né? Vamos estar enfrentando aqui, ó, esse pangaré aqui, ó. Hum, beleza? Uhum, uhum, é o nome do personagem dele aqui, viu? Ó, vamos lá. Com o Mihawk na equipe, ele tá enfrentando aqui um jimbi, ó. Então ele não bateu aqui abaixo de 50%, né? Então ele não deu o segundo ataque, beleza? Então vamos lá, ó, vamos continuar. Aí o Sengoku já matou o Kuma, né? Aqui tá suave, por enquanto tá suave, né? Ó, bateu o primeiro, depois bateu o segundo ataque, vocês viram, rapaziada? Então ele acabou dando dois ataques no jimbi, né? O primeiro e o segundo e acabou matando ali, né? Podem observar. Então vamos lá agora, ó. Um ataque encantado, né? Tava de runa de contra-ataque. A região gritou, ainda bem que deu pra mostrar aí o Mihawk, né? Então aqui a gente vai estar esperando aqui, né? Acabar essas invencibilidades aqui do personagem, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos tá passando aqui o mais rápido. Olha isso, rapaziada. Vocês vão ver aí, ó. O Mihawk já perdeu o escudo, né? Aí agora o Sengoku vai perder o escudo. E agora o Ace aí levou um ataque. Já foi de bala. E aí o Ace agora vai perder o escudo, né? E vamos ver aí como é que vai ser. Olha isso. Vocês viram, rapaziada? Ele bateu uma vez, a vida do Ace ficou abaixo de 50%. Ele bateu novamente. Galera, isso aqui é muito insano, rapaziada. Muito insano mesmo, galera. Deixa eu estar mostrando também aqui uma parada que é a da guilda, né? Deixa eu ver se ele ainda tem evento da guilda aqui pra estar fazendo. É, não tem mais não, cara. Mas, basicamente, se você utilizar aqui só o... Deixa eu ver aqui como é que tá a salão da guilda. A salão da guilda, ninja e o novo. Hum, não sei o que não. Deixa eu estar... Se estou vendo essa guilda aqui, velho. Na verdade, estou vendo não, né? Estou passando aqui. Caraca, não tem nenhum cara aqui, né? Mas, para nível 2, vamos ver. Vamos ver essa guilda aqui. Esse foi o brother que foi o outro. Então, vamos estar entrando aqui no conflito. Ah, que não tem nenhum conflito, né? Só solicitando a entrada aqui. E, conseguimos entrar já. Não conseguimos entrar aqui, então vamos fazer aqui um evento da guilda, rapaziada. Pra vocês verem, ó. 4, 2, 7, 2. Vamos estar fazendo aqui 3 batalhas, né? Na verdade, a gente já fez, cara. Mas, deixa eu estar mostrando aqui, galera. Como é que vocês devem estar fazendo. Inclusive, pra você, William. Isso aqui vai ser de suma importância, beleza? Vamos lá. Estou tirando aqui a personagem. Você não vai usar nenhum desses personagens aqui. Apenas o Mihawk. Vamos estar batalhando. E eu vou estar aqui pulando, beleza? Pulei. A gente vai vir aqui no dano, ó. Olha a quantidade de dano que ele bateu, velho. Nossa senhora, mano. Mano, isso aqui é muito louco, rapaziada. Deixa eu estar mostrando aqui na batalha que como está vendo aqui como é que vai ser essas batalhas aqui. Ele vai atacar, ó. E atacou de novo porque o personagem tem menos HP, ó. Atacou, atacou de novo, galera. Atacou, atacou de novo. Duas vezes, entenderam? Duas vezes seguidas de novo, rapaziada. Então, sempre que ele estiver batendo no boss, quando o boss estiver com menos de 50%, rapaziada, ele vai basicamente estar batendo duas vezes. Isso é muito, muito louco, galera. Muito louco mesmo, né? Aqui a gente vai acabar matando o boss, né? Então vamos estar pulando aqui. Beleza? Mas, cara, muito louco mesmo, rapaziada. Beleza? Deu para vocês entenderem aí como é que é a jogabilidade desse pangaré do Mihawk. E tudo isso? Valeu, rapaziada. Deixa aquele likezão insano. Larga que chega de voadora aí nos comentários, beleza? E é nóis. Tamo junto!